E... Quando... Mas vai esperar o março mesmo. É. Que a gente... É um pouquinho... Mas fica... Galera, estamos aqui agora no Museu Nacional. Com essas duas peças raras aqui. Ahn... Tamo vendo que vai ter um showzinho aqui. Falaram que vai ter um showzinho de rock aqui. Só que talvez pode ser lá atrás do museu, ali atrás. Eita... Não... Epa... E estamos aqui. Não posso não, véi. Fiquei nem parado. Não posso não. Isto aqui... É o começo do vídeo agora. Vai. Tá. E a galera, tudo bem? Aqui é o Base, estou aqui mesmo com meus dois amigos, o Johnny Com os dois amigos do Johnny e o Robson, estamos no plano piloto do Brasil Esse é o Johnny, eu sou o Robson e esse é o Base Queen Estamos aqui no plano piloto, mais um dia, né, porque teve aquele vídeo lá do carnaval que eu fui com o Robson Que o Robson tava com cara de sono, mas faz parte Hoje já estamos aqui de novo no museu, pelo terceiro dia de carnaval E daqui vamos esperar mais dois amigos chegarem aí Um, é dois, dois, é Um, depois o Leandro vai gravar Depois o Leandro e a gente vai curtir o carnaval mais um terceiro dia Tá muito grande a introdução, pô, é rápido Não, você vai tentar apresentar não, você vai seguir no meio do vídeo também E aí galerinha, estamos aqui na chuva, tá chuva em Brasília de novo Como sempre, já terceiro dia de chuva em Brasília de novo, carnaval na chuva Estamos aqui andando Que a gente vai passar pelo setor bancário Porque aqui é caminho pra o evento Celta Aí vamos lá no evento Celta, lá, curtir um pouquinho Com os amigos, os brothers e depois ver o que faz mais tarde Estamos aqui E muita chuva E aí E aí E aí O que é isso? 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 Música O que? Ela foi com todo mundo Sim galera, esse é o Bloco Celta aqui em Brasília Aqui na Ásia Norte Bloco Celta, e está cheio, massa, perfeito E muito, muito bom pra vocês E estamos aqui galera, vamos pro Cheetah, mas tarde O que aconteceu, aconteceu, estamos aí E com o Robson aqui o dedinho Ai Rodrigo, legal, foi o vídeo, foi pai, foi o dedo Porra esse filho da puta Música Música Abre porque eu me escondei aqui, porque a cama calou Nossa, que som é esse mano, nossa E olha, o mestre, parece que a música não passa Não conheço de algum lugar, velho, né, Luviete Nossa É galera, fim de rolê Bagunçando, botão, assim, a gente ia embora E estamos aqui, aí nisso, todos os carnavais aqui pra Zanotti Acabou, tá todo mundo indo embora Mas só que estamos indo Se você não joga camisa linda, beleza E o resto partido, com um bode aqui dos caras Agora você não joga camisa linda A gente vai gravar em saco, vai ser mais fácil O teu peito é por mim, que eu te posso entender A gente vai gravar em saco, vai gravar em saco A gente vai gravar em saco A gente vai gravar em saco, vai gravar em saco